Oi pessoal, bem com vocês, eu sou a Paola Então, como você manda aqui? Pessoal, hoje eu vim trazer vocês Mostrar os meus desenhos do Lucas Neto Como vocês devem saber aí, gente É... O Lucas, o pessoal da LucasTool Eles pediu pra gente fazer os desenhos Até o final do mês Então, vou mostrar aqui pra vocês Alguns desenhos que eu fiz Porque eu vou mostrar só alguns aqui pra vocês E depois eu vou mostrar mais Aí, tá bom? Então, enfim, antes de começar aqui o vídeo Se inscreva no canal, deixe o like, tá? Porque é importante você deixar o like E é isso Vamos lá agora pro vídeo Pessoal, então o primeiro desenho que eu vou mostrar pra vocês aqui Eu fiz ontem Que é esse aqui, ó Pessoal, esse aqui é um desenho meu Com a ventura vermelha Porque vocês sabem Vocês viram aí lá no Instagram da LucasTool Que Faço um desenho de você e o seu aventura preferido Ou seja, minha aventura preferida Vocês devem saber aí, pessoal É... A aventura é vermelha Minha aventura é a preferida Então fiz eu e ela aqui Pessoal, pessoal Pessoal, comentem embaixo, por favor Se esse desenho aqui Eu tentei fazer Mas comentem embaixo Se vocês... Eu me pareço com ela, tá bom? Eu queria fazer essa pose aqui Enfim Eu vou mostrar o outro aqui pra vocês, pessoal Ó, pessoal Aqui, ó É o Lucas Neto com o Sapo Jorge Aqui, ó Muito bonito, ó Sabem, ó Vocês estão vendo? Aí, ó Eu colorei eles aqui E o outro Eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal São os aventureiros Aqui, ó Deixa eu ver se tem todos os aventureiros aqui, ó Não, peraí Rapidinho Aqui, ó Peraí Aí, ó Aqui, ó Tem os aventureiros amarelos O aventureiro azul Aventura... Aventura vermelha E de aventureira rosa Pessoal, fica um pouquinho feio esse aqui, né? Esses... Esses aventureiros Olha como tá a aventura vermelha aqui, ó Aí, ó Agora, pessoal Tem esse aqui, ó Os aventureiros Aventureira verde Aventureira laranja Pessoal, essa aventureira laranja aqui Ficou muito parecida, né? Com a aventureira laranja Lada do Castor É, eu tentei fazer ela assim, ó Na posição de amizade, assim Aí, acabou Vou a mosquita aqui Aí, ó Tem a aventureira roxa Tem a aventureira roxa O aventureiro branco O aventureiro preto Pessoal, eu gostei mais Do aventureiro branco aqui Porque ficou bem parecido Com a aventureira branca lá mesmo Que é o Guilherme, né? Guilherme Carvalho Lada do Castor E, gente Agora, o outro Que eu vou mostrar aqui pra vocês É a Pandora Pessoal, só não tem o... Eu não desenho o barba azul Porque era um corpo muito difícil de fazer Então, eu fiz só a Pandora mesmo Aqui, ó Pessoal, eu tentei ela fazer Eu fiz nem ela Porque parece aquela Uma pose, sabe? É uma pose dela Eu vi no Instagram dela Deixa eu ver o que mais tem aqui, ó Ah Pessoal, eu fiz o Lucas e a Gi Aqui, ó Aqui, ó É a Gi, ó Assim E tem o Lucas O Lucas dentro aqui, ó São esses dois aqui Eu acho que, pessoal Acho que acabou, né? Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho Olha quanto desenho eu desenhei Aqui, ó Deixa eu ver se não tem mais nenhum Nenhum aqui, ó Pera aí Pessoal, eu acabei de confirmar Que já acabou os desenhos, tá bom? Mas em breve vou voltar com mais... Eu vou mostrar mais desenhos aqui Que eu vou desenhar, tá bom? Então, esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram do vídeo Deixe muito like no vídeo, tá bom, pessoal? É importante você deixar o like Pra saber se vocês estão gostando E se inscreva no canal também Pra me ajudar a chegar aos 300 inscritos A gente tá quase chegando Então, compartilhe o vídeo com seus amigos Pra vocês se inscrever Pra me ajudar aí, tá bom? E é isso Me sigam no Instagram No Instagram Que eu tô postando sempre fotos lá Fotos lá E também no TikTok, pessoal Por favor, me ajudem Me ajudem a ganhar Seguir todos no TikTok, tá bom? Então é isso Um beijo pra vocês Tchau, gente!